Vamos lá então para a nossa segunda aula do curso de UX Design para o seu negócio. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre o mago do negócio. Quem é esse mago do negócio aí? Então só recapitulando, a gente tem uma série de quatro aulas que a gente vai ter aqui no curso. E a primeira aula foi um overview, vocês tiveram aí uma aula extensa, bem introdutória, para vocês conhecerem melhor o UX Design, como é que se aplica ao seu negócio, quais são as outras ferramentas que se aplicam ao seu negócio, onde é que o UX Design se encaixa. Vocês conseguiram entender toda essa teoria, esse início. Foi uma boa ambientação para vocês, para quem não tem negócio principalmente. E para quem já tem, pode revisar e dar uma refletida, ter alguns insights também. E esses insights vão continuar agora. Então quem não tem negócio, que é o meu foco realmente, para quem está começando, mas também você já tem um negócio que está melhorando o seu produto, você vai ter agora novos insights agora sobre o dono do negócio, sobre a empresa, sobre o time, e como é que isso vai se relacionar com o cliente. Certo? Então o mago do negócio, quem é esse cara, né? Muitos não entendem a mágica, botei no slide aí. Mas entender o dono do negócio é a chave para criar um produto fora de série. Então a nossa intenção aqui é inovar, não é só vender para um ou para dois. Para a gente tomar um mercado, né? Como se fosse tomar um castelo. Tomar um mercado, tomar o seu mercado. E aí, vem a reflexão, né? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que analisar o dono do negócio, o mago do negócio, o time de magos aí, antes de partir para entender o cliente, entender o mercado, aquilo que realmente todo mundo fala que é importante, né? Porque alguns já ensinam assim, e é o correto, o marketing, né? E o mago tem um mistério, né? O mago possui esse mistério. Então por que é importante entender o dono do negócio e o time antes de conhecer o cliente, como eu falei? Primeiramente, por que é importante conhecer esse cara? Porque esse cara vai dar o tom do negócio. Tem uma frase de alguém famoso aí na área de administração, que eu não lembro direito quem é. Se eu não me engano, eu vi um programa que se chama Man in the Arena, no YouTube. São os dois caras muito legais. E assim, teve um cara que foi entrevistado, que eu acho que foi o dono da marca da reserva, se eu não me engano. Falou, ou alguém falou no programa deles, que o número um da empresa é a personalidade da empresa. Então no caso da reserva, por exemplo, já para a gente sentir um pouco da prática aí, a reserva, que é uma empresa para quem não conhece, de roupas, né? A filosofia do dono do negócio, qual era? De fazer amizade. Então ele aprendeu a vender fazendo amizade. E para ele era mais interessante fazer amizade do que vender sempre. E aí as vendas seriam consequência daquelas amizades que ele fez. Assim que ele enxerga. Olha como é que é importante. Isso transformou, né? Isso criou um novo player no mercado, que é ele. Então esse cara faz dessa forma diferente de todo mundo. Uma identidade única. Assim como deveria ser toda empresa. E só as grandes fazem isso. Por que elas são grandes? Por isso. Porque elas conseguem fazer essa identidade diferente. Todo mundo sabe disso, né? Estou falando aqui uma coisa que... Só para você refletir nesses insights aí. Mas a gente sabe que tem que ter uma identidade única, né? É primordial no negócio. Agora, pouca gente faz uma reflexão sobre a própria identidade para poder criar algo como esse cara criou. Não sei o nome dele, mas é o da reserva lá. Então eu senti isso na pele. Quando eu fui fazer uma compra na reserva, antes de ver a entrevista dele, por exemplo, né? Já antes de sair, eu fui lá fazer uma compra e eu vi que o ambiente era assim. Eu não sabia que era por causa dele, né? É o Rony Mestre, né? É o nome dele, eu acho. Mas quando eu fui fazer as compras, eu vi que as pessoas falavam com os atendentes, sempre com os vendedores, como se fossem amigos. Então eu marcava o passeio no final de semana, isso aqui e tal, era uma conversa de dentro de casa ali. E depois eu fui descobrir por quê, né? A filosofia dele. Então, na minha experiência também, eu vejo que quando eu faço software, eu faço isso há muito tempo também, né? E lidando com o cliente mais, ao invés de lidar com a técnica, com a máquina, eu estou aí aos 14 anos, eu observo que existe muito disso. Quando você vai criar um sistema também, é do mesmo jeito. Você não pode só observar a legislação, só observar o cliente, daquele meu cliente, né? Porque eu faço software para uma instituição, uma empresa, que tem clientes, tem usuários daquele serviço que ele presta. Por exemplo, no caso do trabalho no Estado, vou fazer um software para a Secretaria de Segurança. Ele tem os cidadãos lá na ponta que estão requerendo, né? Estão precisando do serviço dele, da polícia, da segurança. E ele é nosso cliente, então nós fazemos um serviço que chama de Business to Business, né? O nosso business, o nosso negócio, é melhorar o negócio de alguém. E aí o que acontece? Quando a gente vai fazer o software dele, o sistema dele, a gente tem que considerar aquele cara. Eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco por quê. Mas, isso é primordial. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar, por quê, né? Nesse porquê, desse motivo que a gente tem que investigar o dono do negócio, é a identidade do negócio. Eu coloquei aqui no slide para vocês. O dono do negócio, o time e o cliente. Tem personalidade que conversam entre si? Isso é importante. Muita gente tem dificuldade até de contratar pessoas para a sua empresa porque não consegue identificar se ela é boa ou não para o negócio. E por que isso? Porque na conversa com aquela pessoa, o Hunter, o RH que está admitindo aquela pessoa, não enxerga a identidade da empresa direito. Ele não... Na verdade, às vezes nem tem, né? Nem foi pensado nessa identidade. Então, ele contrata porque ele não vê motivo por que não contratar. E aí, quando a pessoa entra na empresa é que ela vai ver que não se encaixa. A empresa vê que a pessoa não se encaixa e a pessoa também vê que não se encaixa na empresa. Os dois se veem e falam, cara, não vai dar certo esse casamento aqui. Fiz uma analogia agora com o casamento, mas na forma também da paquera, do namoro, também é da mesma forma. Então, se você não se conhecer bem, não souber bem a sua identidade, você não vai construir essa relação direito porque você não sabe o que pedir e não sabe aonde chegar direito. Então, tudo isso aqui a gente já sabe. Isso aqui é só para a gente ter mais uns insights aí porque tem gente que não vê importância em analisar-se, né? Para analisar o mercado, mas para criar uma grande marca, que é o nosso objetivo aqui, para você marcar o território aí no mercado, no mercado você tem que conhecer isso. e aí todo mundo tem que conversar sobre essa personalidade, essa identidade. Então, o dono do negócio, principalmente, como lá o caso da reserva, ele tem uma visão, então não adianta você ir para o outro lado na empresa, na gestão, lá na ponta, no operacional, que não vai soar bem para o dono do negócio, ele não vai querer aquilo ali. Então, projetos, tudo que for feito, marketing e tudo mais, tem que ser alinhado com o dono do negócio. se você começar a fazer um projeto, uma venda, algo assim, que não é alinhado, talvez você corre o grande risco de ter que refazer, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, todo o projeto. Certo? E isso custa dinheiro. O cliente também, então a empresa se identifica com o cliente, a gente vai ver depois no curso, a gente vai ver melhor isso aí também, no UX, Agile Design, Agile UX, e aqui a gente vai ver um pouco também mais. que a empresa tem que se identificar com o cliente. Então, existe uma pessoa, uma figura, que é sonificada, que chama persona, que é aquela pessoa com a qual a empresa lidar, a empresa conhece, interage. Perfil de pessoa ali, claro que aquilo ali é um símbolo para vários clientes, mas existe um perfil de pessoa com a qual a empresa interage. e aí tem que existir uma comunicação fluida, que se encaixe, que o cliente entenda que está falando com ele, que ele é necessário para aquele negócio, que ele vai ser satisfeito. Tem que entender isso aí. Ele só vai entender se a linguagem falada entre o comerciante, o dono do negócio e o cliente for alinhada. Então, se eu estou querendo vender algo para um surfista, tem que falar meio que aquela linguagem do surfista. Ah, mas eu posso vender algo sem ser surfista. Muito cuidado. Vai vender para um surf, tem que se alinhar com aquilo ali. Tem que viver aquela experiência ali. O jargão, a forma de falar, tudo mais. Então, ambos têm que se identificar um com o outro. E a partir daí, isso aí é o coraçãozinho da coisa. A partir daí, você vai criar todo o negócio. Então, óbvio, a identidade é tudo. Se chama, muita gente fala no marketing, a identidade do comunicador. Então, não adianta, se eu sou um cara mais largado, despojado, querer vender para você um curso de terno e gravata aqui e querer falar em linguagem totalmente formal e tudo mais. Ou, querer vender para alguém que é menos formal que eu e eu querer relaxar mais e falar palavras que eu não falo, palavrão e tudo mais. Coisas que não vão combinar comigo o tempo todo. Até falo palavrão, mas, de vez em quando, a gente não é de ferro. Mas, se não é muito do meu jeito, vai ficar parado. Então, tudo que eu for fazer, se a coisa não está do meu jeito, vai ficar mais difícil. A empresa vai ficar difícil de se tocar. Então, às vezes, você demora a criar o seu negócio por isso também. Lembrando que o nosso foco desse curso aqui e do curso que eu estou vendendo também, tudo que eu for falar na minha vida vai ser para você criar um negócio. Então, essa dificuldade inicial de criar um negócio é uma barreira que a gente quer vencer. Isso aqui é uma das coisas. Se você não criar uma identidade própria, casar, dizer para o mundo qual é essa identidade e o que você quer colocar para ele, vai ficar difícil de se identificar e vai ficar difícil de vender, basicamente. então o negócio tem uma identidade, então é por isso que a gente tem que entender o dono. E aí, a partir do dono, claro, ele montou um time com aquela identidade dele. A gente vai entender a identidade do time também, apesar de o time ser criado com a cabeça do dono, mas as pessoas estão ali todos os dias mudando e estão influenciando o negócio. Então, quando você vai criar um projeto, alguma coisa, para vender o produto e tudo mais, vai ter que fazer uma análise do time também. Então, o dono do negócio o time e o alinhamento com o cliente. Identidade do negócio, primeiro tópico, não é o segundo. Fazer uma autoanálise, a gente acha que não, mas até nas grandes, grandes, grandes empresas é essencial. Aí, uma experiência minha, as empresas que eu trabalhei até hoje, todas fazem, no começo do ano, se você já trabalha em uma empresa grande, ou tem a sua empresa grande, você vai refletir agora sobre isso que eu vou falar. E se você não tem ainda, você vai conhecer um pouco mais. Todo ano, todo começo de exercício que a gente chama, começo de trabalho, pode não ser no início do ano, mas em um certo momento do ano, em algum período do trabalho da empresa, ela vai ter que parar para fazer um replanejamento. Isso é natural, saudável de existir, então ela vai ter que se replanejar. E aí, o que a gente vê de técnicas para fazer esse planejamento? A gente vê, muito tradicionalmente, eu vejo nas empresas que eu participei, duas muito fortes, duas técnicas muito fortes. A análise SWOT e o balanço de scorecard, balança de scorecard, que é cartão de pontuação balanceada. Enfim, eu vou dar uma explicadinha rápida para vocês do que significa essas coisas aí. Até aqui no slide, tem aqui, Business Plan, o SWOT, Business e tudo mais. Então, desde o início, quando você faz o seu Business Plan, o plano de negócio, que é o Business Plan, você pode fazer essa análise. E aí, a gente vê, muito frequentemente, isso no plano de negócio mesmo já. Análise FOFA, FOFA, análise SWOT, o balanço de scorecard pode ser feito também, e tudo mais. Análise SWOT, onde eu quero chegar com isso? É que a gente, quando eu estou planejando a empresa, a gente começa com autoconhecimento. E depois a gente vai se voltar ao mercado. Por quê? Eu vou fazer o que é viável para mim, como dono do negócio. Depois que eu ver o que é viável para mim, aonde que eu posso ir, o que eu posso fazer, aí que eu vou olhar para fora. Porque se eu não fizer isso, eu vou me relacionar com o cliente, o cliente pode, por exemplo, estou vendendo para você um curso de UX, e o cara começa a me pedir, o cliente lá, para eu falar sobre software mesmo, que é a minha área também, mas ele começa a entrar nessa área de software, e não sair mais disso aí. Pedir ajuda nisso aí, tudo mais. E aí? Eu não demarquei essa minha análise, se eu não fiz uma análise, esse autoconhecimento, que o SWOT traz, que o WordCard traz também, e outras ferramentas também. Se eu não fizer isso, eu vou ficar flutuando. A cada ano, se eu não fizer esse replanejamento, eu vou ficar fazendo coisas fora do meu core business, do que o meu negócio se propõe. E aí, quando eu ver, já não vou me desenvolver em nada. Não vou ficar bom em nada. Vou ser aquele... O pessoal fala que é o pato, que não voa, mas também não sei o quê, não é a galinha, não é não sei o quê. Ele é um bicho ali que faz tudo, mas ao mesmo tempo não é especialista em nada. Não tem nada de errado com isso também. Você pode ser um generalista, mas o lance é que você tem que ter uma identidade, né? Tem que saber o que você está fazendo. A gente, por exemplo, vê casos como o do Whindersson Nunes, que é um humorista, já falou em entrevista também, eu já vi. Entrevista o Whindersson Nunes falando que ele já foi chamado para fazer pegadinha, para fazer coisas assim que ele não faz, geralmente, né? Ele não foi fazer. Por quê? Se ele fosse fazer, ele ia tentar ficar bom naquilo, na pegadinha lá, e ia perder um tempo que ele poderia gastar fazendo o que ele já faz, ficando bom no que ele já faz. Ele faz também não só uma coisa, não. Ele faz várias coisas já hoje, né? E está explorando isso aí. Mas ele vai explorando e vai vendo que ele se dá melhor. Mas se ele vê que não se dá tão bem numa coisa, e ele for para aquele caminho, ele corre um risco aí que nós chamamos na mundo empresarial de custo de oportunidade. Você tem uma oportunidade, um outro rumo, né? Para você tomar, diferente do que você está hoje, você vai ter um custo. E aí você só toma aquele novo caminho se o custo for menor do que continuar no seu caminho atual. Então, eu tenho que me conhecer para planejar a empresa. então isso é necessário. Então, acaba que você tem até uma análise meio que psicológica mesmo, o dono do negócio. A gente tem que se conhecer mesmo, né? Para poder fazer o negócio. Se não, você vai poder cair até, antes de fechar esse ponto aqui, você vai, se você monta o negócio, você era empregado, você quer montar um negócio para você, e você não pensa bem em você e quem você é e o mais, que a gente vai já ver como fazer isso, mas basicamente é isso. Em quem é você e o que você quer fazer, se você não pensar muito nisso, não se debruçar sobre isso, você vai cair no mesmo erro que você tinha tomado antes, tinha tido antes. E quando você era empregado, você fazia algo que você gostava, mas não tanto, né? Aí você foi empreender para ver se conseguia não só uma renda melhor, mas ser mais relevante para a sociedade, né? E aí, se você não se analisa, você não vai ser relevante. E aí você cai no mesmo erro. Você acaba com que você vai ser empregado dos clientes. E você não vai ser alguém relevante realmente. Beleza? Espero que a gente tenha fechado bem esse tópico aqui, né? E por último, por que é legal fazer autoconhecimento? Porque o custo do projeto depende disso também. Várias coisas, mas disso também. Você está criando um negócio, se você está criando um projeto, um sistema, que é a minha área, sempre falo em sistema porque é a minha área, né? Mas você que é dentista, você que não sei, você que é arquiteto, artesão, na sua área, você vende sapatos, o que você quiser fazer. Você pode fazer alguma atividade para ganhar dinheiro em cima daquilo. Geralmente com um projeto ou vários projetos. Esse projeto pode ser para o seu cliente, no caso do arquiteto, ele vai fazer um projeto de uma casa para o cliente. Vai ter que entender aquele cliente. que é o dono da casa, né? Se ele for fazer para ele mesmo, também, ele vende sapatos e quer criar uma loja virtual porque ele só tem um meio físico lá. Ele tem uma loja física, mas ele quer criar uma loja virtual também. Ou ele só vende virtualmente e ele quer criar um ponto físico. Então ele vai ter que fazer o que? Projetos, né? Para executar essas tarefas, ele vai ter que fazer projetos. Então, basicamente, para ele fazer esses projetos, se ele não fizer uma autoanálise ou uma análise do cliente dele, no caso, enfim, quem for o dono do negócio, né? Se for para mim que eu vou fazer o projeto, sou eu o dono do negócio. O que eu vou fazer para alguém, uma casa e tudo mais, é ele que é o dono do negócio. Se eu não analisar esse dono do negócio, seja lá quem for, eu vou fazer essa casa e lá pelo final do meu planejamento, do meu projeto, da execução, na verdade, muitas vezes, mas da execução, será que vai demorar tanto tempo para o cara descobrir o erro dele? Vai! Eu já passei por isso muitas vezes. Final de projeto, eu fiz o sistema todinho, baseado no cliente, do dono do negócio, no time dele, ao conversei com ele, e aí o time me deu várias sugestões, mostrou como é que era o trabalho deles, eu fui fazer o sistema, todo animado e tal, empolgado, várias reuniões, conversamos com os clientes deles também e tudo mais e fizemos o negócio, mas no final, nós vamos apresentar aquilo para o dono do negócio e realmente a coisa não encaixa. Muitas vezes, o dono do negócio nem fala por que não encaixa, mas você vê que demora a ideia a pegar na instituição, o sistema não pega, o produto não vinga. Então, certamente, é um grande indicador, se o produto não vingou no final, é um indicador de que o dono do negócio não foi satisfeito ou muitas vezes o dono do negócio até foi satisfeito, ele sempre acompanhou aquele projeto ali e se satisfez, mas os que estavam abaixo dele na hierarquia, o time dele não ficou bem satisfeito por uma falha de comunicação aí, ele impôs algo para o time e tudo mais e na hora de implantar o sistema também, de treinar o pessoal e tudo mais, aí vem uma série de objeções. Mas isso aqui é assim? Por que não é assado? Por que não sei o que? O time tendo objeções no produto porque a coisa não foi feita pensando nele também. Então, percebe o que acontece aqui? Para ver engajamento de todo mundo no produto ou no negócio, todo mundo tem que ser consultado, tem que ser conhecido. Cliente, time e dono do negócio, principalmente, né? Todo mundo, principalmente. Ah, beleza. Então, eu fui convencido, Milton. Graças a Deus. Então, agora, depois de tanto blá, 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 a gente se convenceu, né? Estou brincando aqui, mas é importante o que a gente está falando aqui, né? Foi uma boa introdução nesse assunto aqui para você sentir realmente a importância. Beleza, vou parar de falar aqui sobre isso, mas entrando agora na inspiração do negócio. Então, esse cara que está aqui na tua tela, esse cara é o dono do negócio. Esse cara que está aqui na tua tela na tua tela é o dono do negócio. E aí, o que acontece? Ele vai inspirar o negócio como o dono da reserva inspirou, por exemplo, e como o Steve Jobs inspira, como todos os empresários que vocês veem aí inspiram as suas empresas, e aí, ele vai mover aquilo ali, aquilo ali é importante para ele, para o time, para quem está fazendo serviço para ele, criando um software, criando uma casa, criando... E para os clientes também. A gente já viu, então, na hora de fazer isso aí, uma das ferramentas que a gente tem, na hora de fazer esse serviço, uma das ferramentas que a gente tem é o Canvas de empatia. O Canvas de empatia, o Canvas de empatia, o Canvas é um... De novo, o Canvas é um mapa, é um documento visual, você pode colocar na sua parede, você tem sempre um guia. Então, naquele Canvas de empatia, você vai colocar qual é, por exemplo, não é só isso aqui, mas qual é a experiência do dono do negócio naquele ramo que ele quer atacar. qual é o lastro, qual é a experiência dele, o que ele já teve que resolver com relação àquilo ali. Que ali você vai descobrir várias coisas, isso aqui é só a ponta do iceberg, mas você vai descobrir naquilo que ele fez muita coisa. Às vezes a gente acha que a gente gosta de alguma coisa, mas na prática a gente faz outra. A gente acha que gosta de fazer musculação, mas na prática a gente malha muito pouco e vai dançar um forró não sei onde. Então, na verdade, você gosta de dançar forró e pouco da academia. A gente acha que gosta de algumas coisas, mas a gente gosta de outras. Então, a análise, a análise, no caso de quem faz o Canvas de empatia, é um analista. Como se fosse um psicólogo, né? Nesse sistemas, enfim, um analista. Ele vai ter que sondar, muitas vezes o dono do negócio, o cara que é analisado na psicologia, na administração, em qualquer canto. Ele não tem na ponta da língua todas as informações. Você tem que ser descoberto. Então, quanto mais vestígios você tiver, quanto mais você ficar inserido, imerso, no ambiente do cliente, dono do negócio, você vai conseguir mais informações, mais requisitos. Quando você faz isso, também por experiência própria, né? Quando você faz isso aí por experiência própria, por experiência própria, você vê que o produto que você faz é melhor. Exemplo, você vai fazer uma planta de uma casa. Então, você vai construir uma empresa para alguém. Você é da área de marketing, você vai construir um negócio com alguém. Aí você faz uma reunião com essa pessoa, que é o dono do negócio, você senta com ela numa mesa, ou faz várias reuniões também. Pode fazer até 100. E o exemplo ainda vai funcionar. Você faz 100 reuniões com ele. Senta na mesa e faz várias reuniões, vários dias diferentes. Observe que você vai construir algo ali em torno daquela informação e pode observar, quando você for para a prática, aquela informação não foi suficiente ainda. Eu já fiz. Eu já fiz. Centenas de reuniões, centenas de reuniões durante um ano com o cliente e chega na prática, aquilo ali não valeu de alguma coisa assim, mas o que valeria mais? Valeria mais eu ficar imerso no ambiente dele. Todo dia acompanhando para onde ele ia, o que ele fazia, o que ele realmente faz, o que ele não gosta de fazer. Ali no dia a dia é que a gente vai descobrir realmente a realidade. Então, a gente tem que entender qual é a experiência desse rapaz, dessa moça, dessa pessoa que está criando o negócio. o que que realmente move essa pessoa? Porque o negócio dele só vai ser movido e ele se mover. Então, o que que realmente move? Então, eu quero dar aula aqui na internet, mas o que que me move? Porque se eu começar a dar aula com técnica, sei lá, com alguma coisa que realmente não me move, não me emociona, não me motiva, não vai dar certo. Eu vou ter que fazer um esforço para empreender, lógico, empreender não é uma coisa que você faz com receitinha de bolo. Vou ter que fazer um esforço, vou ter que testar uma coisa, testar outra, testar um anúncio, testar não sei o que, testar um slide, testar um microfone, testar, fazer aula de todo jeito e maneira sobre aquilo que eu quero ensinar. Então, não vai ser fácil. Fácil pode ser. Trabalhoso também vai ser. Então, o que que move esse dono do negócio? O que que move esse time? O que que move esse cliente? O que que move todo mundo? É importante saber, como é que eles se comunicam? Então, como é que esse dono do negócio se comunica com as pessoas? Ah, eu vou fazer uma reunião com ele, vou perguntar isso para ele. Não, 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 você vai fazer, não queima o negócio, né? Não queima a sua análise, você vai fazer, você vai observar isso com perguntas, né? Você não vai perguntar isso diretamente para ele, você vai fazer perguntas, você vai ficar imerso de novo, imerso, na comunicação dele, observando e tudo mais, para ver qual é o perfil dele. E fazer perguntas que relacionam com isso, mas não diretamente. Quais são seus valores? Então, a pessoa tem os valores, como o da reserva, de novo, tem a amizade como principal valor para ele na vida. Entende como é que é importante isso? Então, o Silvio Santos vai ter um valor importante para ele ali, e você, em tudo que ele faz, aquele valor está inserido, eu não vou nem falar os valores aqui, você pode tentar pensar agora no Silvio Santos e ver que tem alguns valores inseridos ali. Coisas que, pode ver que ele não avança muito, né? Não se moderniza tanto, ele tem uma coisa de família, de coisas assim, e humor, e não sei o que e tal, e você vai, aí você vai a fundo, né? Se você observar, para ele, para a gente analisá-lo, é fácil, porque a gente está assistindo o Silvio Santos há muito tempo. Mas a gente tem que fazer só para você pensar. A mesma coisa que nós fizemos sem querer com o Silvio Santos, a gente está observando ele há muitos anos, tem que fazer isso também como dono do negócio. Se formos nós, nós mesmos, temos que começar a nos analisar. E muitas vezes, isso aqui também vai requerer um trabalho extra, por exemplo. Se eu for fazer uma análise própria, minha, para criar um negócio, talvez na minha cabeça haja alguma coisa assim que quando eu testar mesmo não vai ser. Então, é interessante fazer um teste, né? Ah, eu quero dar aula, então eu vou fazer um curso gratuito. Vou fazer um teste logo. E aí eu vou descobrir meus valores. Opa, isso aqui, fui dar uma aula ao vivo com o pessoal ali, eles brincaram mais do que falaram sobre conteúdo, então eu não gostei, meu valor é mais ou a aula foi muito séria e eu, na verdade, não é meu valor, isso não me motivou. Eu queria fazer, inserir uma brincadeira, então tem gente que só ensina brincando. Então ele tem aquele valor ali, de bom humor, por exemplo. O que ele quer mudar no mundo? Tudo isso aí, as forças e fraquezas dele. Então eu tenho que entender isso aí tudo aí. Quais são as forças e fraquezas? Eu sou bom nisso, não sou bom naquilo, e tudo mais. A gente vai montar ali o canvas, né? Então, é isso. Canvas de empatia, nós temos vários canvas de empatia, né? E esse é o primeiro deles, o canvas de empatia com o dono do negócio. Empatia é se colocar no lugar dele, né? Então nós nos colocamos no lugar dele para tocar esse negócio. O seu talento mágico, outra etapa aí da empatia, né? Aí é uma reflexão que a gente também tem que fazer, o dono do negócio vai ter que fazer e a gente vai poder facilitar esse processo para ele, né? E com várias perguntas, vários questionários, várias ferramentas, isso aí não é só uma ferramenta só, nem só um questionário, só um canvas, não. Você pode resumir isso no canvas, mas você vai usar de várias estratégias para fazer isso. Para que que essa pessoa é procurada antes dele montar esse negócio? Para que que ele era procurado? Ah, meu amigo mesmo sempre me procurava para resolver uma coisa no banco ou para pesquisar alguma coisa ou para ir com ele comprar alguma coisa, para dar um conselho, para cantar, para organizar a festa, para... Então, na própria vivência da pessoa a gente tem todas as respostas, né? O que que ele entrega geralmente? Então, ah, quando me pedem para organizar a festa, eu sempre faço a comida. Então, eu gosto de fazer a comida. Então, o que eu gosto de entregar é a comida. Não, eu gosto só de fazer encher os balões. Então, é aqui na linha que eu entrego. É um exemplo, né? Mas a gente tem que entender isso. Como é que está a satisfação dos clientes? Clientes entre aspas aqui. Eu não coloquei aspas aí, mas tem aspas, hein? Leia-se com aspas esse cliente aí. Porque a gente está considerando ainda que ele pode não ter clientes. Se ele tiver, tudo bem. Como é que está a satisfação desses caras, desses clientes? Pessoas? Sobre o que elas reclamam? Porque você tem um negócio, há reclamações inevitavelmente, né? Ou sugestões, né? O que elas falam para você? Qual é o feedback? E aí, se você não tem clientes, você só ajuda de alguma forma alguém. O que eles falam sobre o que você faz? Então, essa é a aula de hoje. Bem rapidinho aí, entre aspas também. mas entendendo um pouco mais sobre o dono do negócio. Espero que vocês tenham tido muitos insights aí, que isso tenha dado uma alavancada aí no negócio que está nascendo aí nas mãos de vocês, né? E a próxima aula nossa vai ser sobre já interação com o mercado. Análise e interação com o mercado. Terceira aula da nossa série de quatro aulas. Se você já quiser estudar um pouco mais aprofundadamente sobre isso, de novo, eu tenho um curso que está disponível no meu site Milton Macena para você ir já vendo isso na prática com detalhes, né? Todos os canvas, nós temos mais de cem canvas lá usando mais de dez técnicas do mercado de UX dentro do modelo ágil, né? Você vai fazer todo esse trabalho aí e seria mais trabalhoso de outra forma, mas vai ser muito mais fácil por usar o método ágil de produção. Muito fácil. Você vai fazer uma corrida no curso de quatro sprints ou quatro piques onde em cada pique você vai ver um desses tópicos aqui preencher os canvas e preparar o seu negócio aí na prática. Com interação já com os clientes também. Bem foco em alcançar realmente o seu objetivo. Mas enquanto você não decide por entrar no meu curso que é o que eu desejo, espero que você também deseje daqui a um tempo ou hoje nós vamos continuar na próxima aula essas aulas gratuitas e também nas minhas redes sociais também Instagram, Facebook e tudo mais YouTube por enquanto só esses três com dicas ou interações com uma forma de você melhorar mais aí o seu negócio e lucrar mais. Beleza? Um abraço muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.